E aí, vamos fumar um baseado? Não quero não, velho. Essa vida é pra mim. Essa vida de crime não dá pra mim não, velho. Poxa, sair, meu irmão. Não pode sair não. Eu vou cair fora, velho. Não dá pra mim não. Não dá pra mim não. Não existe esse negócio de sair não. Entrou no mundo do crime, tem que continuar. Só que essa vida não é boa pra ninguém não, irmão. Você tem que botar isso na cabeça que você fuma, eu fumo, mas essa vida não é pra mim nem pra você não, meu irmão. Eu vou cair fora, fica aí sozinho, meu irmão. Não pode sair não. Então você vai morrer. Então você vai morrer. Mas eu vou sair, meu irmão. Você vai morrer sair do lado do crime. Boa sorte. Tá tudo bem. É brincadeira, bicho. O parceiro saiu. Ele já disse ele que não pode sair. Vai ter que morrer. Vou ligar pra uma favor aqui. Alô. E aí, chegado. Como é que tá? Tudo por aí, beleza? Dá pra você vir até aqui. Quero falar com você pessoalmente. Tá bom, tô aguardando. E aí, botruta. Só pra nós aí que... O DJ quer sair do lado do crime, cara. Mas sabe que o DJ é de gente boa. Mas você sabe que não pode, né cara? E aí, como é que fica isso aí? E aí, vamos lá falar com o chefe lá e... Demorou. Vamos lá. Então, meu amigo, vamos falar a conversa dele com o chefe. Vamos lá. Eu vou ligar pro chefe. Beleza. Alô? Você tá onde? Do estradão? Tá ok. Tô levando aqui os meninos pra gente conversar, viu? Ok. Tchau. E aí, por que falou? Falou o que a gente pode fazer aqui. Então, vamos lá. Meu, qual foi a nova aí? Tem cuidado aqui. Tem que queimar o cara, né cara? O que que aconteceu? O cara quer sair do grupo da gente. Aí a gente não pode deixar de sair. É o DJ que quer sair realmente do nosso lado aí e sabe que não pode acontecer. O DJ anda aqui no grupo da gente, vai no grupo do cara lá. Quando tem... Ele quer o que da vida aqui, cara? Esse tipo de gente a gente tem que apagar logo, cara. Ele quer o que da vida, realmente. Eles vão entregar. Eles vão entregar a gente, cara. Porque ele vive no nosso meio aqui. A gente dá de tudo, cara. Agora é só que eu não sou pai de ninguém pra tá dando toda hora as coisas a ele não, mano. Ele vai lá pro outro grupo lá, chega lá, fica cabuetando e agora quer sair? Aí se ele cair fora... Chamei ele pra gente tomar um baseado ali. Ele falou que não queria mais porque queria sair realmente do crime. Sabe o que é isso aí? Os caras fazem na cabeça dele lá. Agora sabe o que vai acontecer com ele? Nós vamos apagar, cara. Ele falou pra quem? Ele falou pra mim. Você é o responsável. Marque com ele. Inventa qualquer história. Leve ele lá pra aquele estradão antigo da cachoeira. Eu vou falar mais um menino lá e a gente vai quebrar ele lá. Tá certo. Vamos lá pra ficar com ele. Fechou. Fechado. Eu tô esperando aqui uma encomenda. Mas se quiser marcar pra tardinha, viu? A boquinha da noite. Pronto. A gente liga no seu telefone. Tá bom? Na hora, mano. Vai lá. Valeu. Vá na paz. E aí, meu irmão? Tô cheio, Nouto. De bolo, velho. Tranquilo, irmão. Dá as ordem aí. Tá bom? É que eu realmente estive pensando aí no seu caso, irmão. Eu tive realmente saído lá do crime e eu estive realmente analisando e não tenho que não compensa mesmo. Aí eu tô com o meu irmão aqui e a gente tão indo pra igreja e queria fazer realmente esse convite pro senhor. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Eu explico tudo que eu quero. Vamos lá depois. Amém, irmão? Amém. Ó. É... Vamos passar o lavamento na casa do Firmino lá. Que ele disse que também estava com vontade de sair. Entendeu? Vamos lá. Eu tô com o crescimento ruim da porra, irmão. Não, rapaz. Nada não. Que isso? Eu não vou não, velho. Vamos, rapaz. Vamos que Deus tá chamando. É, Deus tá chamando. Vamos embora. Amém, irmão? Amém, irmão. Beleza? E aí, meu irmão? Que bom. E aí? E aí? Vai pra igreja hoje, hein? É, vai com a gente hoje. Então, bora? Vamos lá? Vamos, irmão. Espera aí um pouco que eu vou fazer aqui uma ligação, viu? Tá bom. Eu vou aguardar aqui. Vamos parar aqui na esquina. Tá ok. e aí, meu tuto, tá onde? Ok. Ok, a gente tá indo, viu? Ok. Vamo lá. E aí, irmão. Beleza. Tô indo aí agora, tá? Tá certo. Tá certo. Falou. Música 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 Pera rapaziada, vamos pra lá, vamos cá Gera um cocô pra mim, vai Fode no meu irmão. Fode no meu irmão, vai, senta aí. Vai, senta aí, senta. Fizeram um pouco para mim, meu irmão. Fode no meu irmão, já perniscei o que mano? Ele precisou um pouco para mim, meu irmão. Então você sabe que aqui no nosso mundo, velho, sai um que você sabe que ao apagar, né. Eu tive que sair, meu irmão. É coisa melhor do mundo, o mesmo negócio eu falo para você, para qualquer um. Por que você entrou? Vem que aí, vai. Ficou não. Vem que aí, vagabundo, vai. Vamos pegar essa parada aí, vamos pegar essa parada aí. Vamos pegar essa parada aí. Ficou, como foi? lá do crime e não queria mais essa vida pra ele. E assim é? Essa vida não vai fazer ninguém não, velho. Essa vida não vai fazer ninguém não. E essa aí, assim é? O jovem tá muito morrendo aí, eu vou morrer também. Acabou-me eliminar logo esse cara que tá todo cheio de dinheiro. Não! Para aí, calma. Eu falei que esse motivo do crime não vale a pena, meu irmão. Não vale não o quê, cara? De quê? Tanto que eu fiz por tu, mano. Você é uma amigo de infância, meu irmão. Tanto que eu fiz por tu, cara. Tanto que eu fiz por tu. Eu vou morrer agora, mas... Não, não, relaxa. Tanto que eu fiquei por cimento ruim, meu irmão. Falei pra você. Calma, calma. Ó, é o seguinte. Aqui não tem esse negócio de querer sair. Não. Ó, DJ, é o seguinte, cara. Tu é meu irmão, cara. Tu é tudo pra mim, agora, meu amigo. Entrou, já era, cara. Passou não, meu irmão. Passou não. Passou não. Melhor. Passou não, passa. Mas eu não quero matar ele. Bora, mano, mata ela! Não quero não. Vai, meu irmão. Foi tu que entendeu. Vai, meu irmão. Não faço isso, não. Eu sou um amigo de infância. Não tem, não tem negócio de amigo de infância, não. Vai, bora, bora. Não faço isso logo, bora. Não posso fazer nada. É uma escolha. Passou não. O negócio é o seguinte, um morreu, queria sair. Queria sair. E o outro não quer cabuetor. Daqui pra frente é assim agora, tá ligado? É, tem que morrer mesmo. Não aceito roubo, nem aceito tabuetagem. Realmente, me enlou a nossa... Cabuetor e querer sair, mano, eu quero. Tá certo? É, é isso mesmo. Certo. Tchau. Tchau. Salve, galerinha do canal. ERM News. Mais uma curta metragem baseada na vida real. E você que está assistindo esse vídeo em exato momento, tem um recado especial pra você. Cara, larga esse pó, velho. Larga essa droga que tá na tua mão. Larga essa arma. Sai do crime. O crime não compensa. Pare e pensa. Cara, é tempo de ter uma vida de paz. É tempo de ter uma vida de verdade. Então, Eric do canal ERM News te alerta. Cara, sai do mundo errado. Quantos a favor nós já perderam pro mundo do crime, velho? Pensa bem, né? E coloque Deus na sua vida, velho. Sai do mundo errado enquanto você pode, enquanto você está com vida. É isso, a favor. É isso aí, galera. Ó, lembrando que as armas aqui são de brinquedo, tá? É isso aí, galera. É isso aí. Lembrando, gente, que essas armas são de brinquedo. E você que tá no mundo das drogas, saia, pelo amor de Deus, porque o futuro é... Você sabe, né? Essa aqui é de brinquedo, mas do bandido não é de brinquedo. E lembrando, viu, galera, que isso que a gente tá fazendo hoje aqui é só apenas demonstrando o que tem realmente a realidade da vida. Hoje eu matei e morri. Mas é só realmente pra demonstrar o que realmente passa na vida real. O crime não compensa. É isso aí. Galerinha, aqui quem tá falando é o Cristiano Queixinho, mais conhecido, né? Então, esse filme, eu tenho certeza que ficou show de bola. E, jovem, bota isso na cabeça. O crime não recompensa, meu irmão. Pense que você tem um Deus grande. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma família linda. A sua vida é preciosa pra Deus, viu? Pode ter certeza disso. Isso daqui é uma meditação pra você. Se saia, meu irmão, saia disso. Que isso aí, acabou. Rapaziada, deixe seu like, compartilha e é nóis. É isso aí, galerinha, viu? O crime não compensa, pare e pensa. E é tempo de conquista, é tempo de novidade. Então, sabe o mundo do crime e venha viver sua vida em paz. É isso aí, galera. É como a galera que falou, o crime não compensa. Por quê? Hoje foi uma simulação. Amanhã pode ser real. Tem seus pais, suas famílias, entendeu? E quero deixar um recado pra vocês. Deus é a coisa mais maravilhosa que existe na nossa vida. Então, se existe um ser que tem o direito de nos dar a vida e tirar, é ele. Então, galera, apaga essa ideia aí, viu? Um abração aí do nosso amigo da Terra. É isso aí, galera. Nós apoia o canal RM News. É RM News. Estamos juntos. Obrigado, Arthur. 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 Obrigado.